Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Está pronta, querida? Pode crer. É como nos velhos tempos, não é? O ar pericano. É o que mais me incomoda? Não. Mas por favor diga, porque eu ficaria muito desapontado se não descobrisse as sete milhões de coisas da vida aqui no planeta Terra que mais aborrecem você. Muito engraçado. Não, escutem. Se eu estivesse no barco holandês parado no mesmo recife onde o Aurélio afundou três anos antes, em menos de dez metros, da água mais clara do mundo. E como é que não podemos vê-lo? Por que não está lá? Ah, eu não sei, não. Não, não, não. Sebastião disse especificamente onde foi que ele afundou. Não, Sebastião disse que afundou por ali. Foi isso que ele disse. Meus queridos, toda a sua teoria é baseada na premissa de que Sebastião mentiu o mais que pôde só para evitar que o barco fosse achado. Por que motivo ele iria dizer a verdade sobre o local? Eu acho que o Aurélio não pode estar na Angra simplesmente porque foi lá que Sebastião disse que ele estaria. Desculpe o incômodo, navegamos para o lado mais abrigado da ilha por causa da tempestade. Por que? Ele não cabe na marina? Infelizmente não. O táxi vai levá-los até a praia da Ponta Norte. É só avisar que mandamos a lanche. Melhor prevenir do que remediar.